A apresentação foi durante a sessão na Câmara de Vereadores de Francisco Beltrão na noite da terça-feira. A delegada Emanuele Carolina Baggio, responsável pela Delegacia da Mulher no município, apresentou os dados referentes a crimes investigados pela unidade. De acordo com o que foi apresentado, houve uma redução em diversos registros. O número de flagrantes caiu de 12 em fevereiro para 13 em maio. Já os relatos de crimes contra a dignidade sexual tiveram uma diminuição de 15% este ano. Os crimes contra a pessoa também tiveram uma redução de 7% em 2020. Já os feminicídios passaram de 2 em 2016 para nenhum este ano. Segundo a delegada, a redução se deve ao trabalho de conscientização da Polícia Civil. A gente está insistindo nessas campanhas, sempre divulgando o trabalho, divulgando o serviço. E insistindo em campanhas de conscientização, palestras. A reunião da sociedade em torno desse tema também tem nos ajudado bastante. A polícia pede à população que denuncie crimes contra a mulher. Os crimes cometidos contra a mulher podem ser denunciados por qualquer pessoa, né? Inclusive anonimamente. Então, todo mundo da sociedade pode fazer a sua parte e nos ajudar tanto na prevenção quanto na investigação. Então, sempre que nós temos um crime mais grave, a gente solicita que a população nos passe informação, anonimamente, que seja, mas os cidadãos podem nos ajudar e muito na resolução de crimes e também na diminuição desses crimes.